Tudo de bom pra você, é noite de decisão, é noite aguardada, esperada, é noite para fazer história. A Arena da Baixada é a grande noite do Atlético com o H, o Atlético Paranaense recebendo o Júnior de Barranquilha. Esse estádio vive o seu momento mais importante. Dale, dale, furacão e começa o jogo mais importante da história do futebol paranaense da Arena da Baixada. Vem com a canhota afiada, Nicão, teve desvio do Pablo no meio do caminho e a Gutierrez, é o que eles querem, um espaço para o contra-ataque, Telgo Gutierrez, entrada da área, barreira, bateu! De onde vem, Rafael Veiga, bate por baixo, defendeu Vieira! Bote, Renan Lodi com a canhota, bate espalma, Vieira! Eu já ando, vamos juntos. Nel Pereira é o passe, Nel Pereira retoma, Pablo, boa bola, defesa aberta, Pablo pelo meio, chutou, toca a música! É gol do Furacão! Goal! Goal! Goal!